Muita gente não se dá conta do trabalho que um sistema gerenciador de banco de dados tem para processar e responder a sua consulta. O meu nome é André e nessa aula eu vou falar sobre processamento de consultas. Ela é parte de um curso de banco de dados que eu estou dando e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse para entender o contexto do que eu vou falar aqui. Nesse vídeo especificamente eu vou falar da parte de chamada processamento de consultas que envolve o que exatamente? Bom, quando a gente falou sobre arquitetura, a gente estava discutindo três aspectos. O primeiro é como é que a gente fazia o modelo, como é que a gente define os dados através de um modelo. Então a gente viu o modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico, que é esse número um. Depois a gente também viu o número três, que é como acontece, como as aplicações solicitam coisas para o banco de dados. Então a gente viu as linguagens de manipulação de dados, como o SQL, onde a aplicação pede para o sistema gerenciador de banco de dados alguma coisa e ele retorna o resultado. E finalmente, a gente também viu nos últimos vídeos como os dados são armazenados no banco de dados. O nosso foco hoje está entre o dois e o três. Nessa parte que a gente chama de processamento de consultas, é a parte em que o sistema gerenciador de banco de dados vai receber algum tipo de requisição, alguma query de manipulação de dados, ele vai processar isso e vai resolver a sua solicitação no banco de dados, guardando coisas, atualizando índices, retornando os dados que você pediu e assim por diante. Tá certo? Então, se a gente fosse pegar uma citação do Mochileiro das Galáxias, se a nossa computadora fosse, eu não sei se vocês conhecem esse, né? Se esse fosse o nosso grande computador, né? Qual a resposta para a vida, o universo e tudo mais, né? Isso foi uma grande questão que foi entregue para um computador, que 7,5 milhões de anos depois, disse que a resposta é 42. Eu não sei se vocês conhecem essa piada. Mas aqui é só uma introdução para dizer para vocês que a gente quer encontrar meios de responder rápido às consultas que não levem 7,5 milhões de anos. Então, eu quero retomar uma coisa que a gente falou lá atrás, né? Que é sobre as consultas declarativas, né? Então, quando a gente estudou o SQL, por exemplo, a gente viu que ele tem uma estrutura de estrutura declarativa, em que você diz o que você quer e não como ele deve fazer a coisa, né? Então, você escreve a consulta. E o sistema gerenciador de bancos de dados, ele é que vai pegar essa sua solicitação do que você quer e vai traduzir num conjunto de operações de como executar aquilo que você pediu. Para isso, você tem vários passos que a gente vai ver aqui que vão de análise elétrica, sintática, otimização, etc. Então, vamos ver as etapas que um processador de consultas passa na hora que você pede alguma coisa, você faz uma sentença SQL e pede alguma coisa para o banco de dados, tá certo? Bom, na hora que você faz o pedido, a primeira coisa que acontece é que ele faz a análise elétrica. O que é essa análise elétrica, sintática e validação? Isso é uma área que você estuda principalmente na área de compiladores, não é? Você vai pegar a sentença, vai desmontar nos pedacinhos dela, vai traduzir isso, vai ver se ela está corretamente escrita e a gente não vai entrar nesses detalhes, porque são coisas que você estuda em compiladores, mas aqui a gente vai estudar uma parte específica que se chama árvore de consulta ou grafo de consulta, que é uma representação intermediária que o banco de dados cria a partir daquilo que você escreveu. E ele vai usar isso para as etapas seguintes, de otimização, etc, etc. Uma vez que ele criou essa representação intermediária que eu estou chamando de árvore de consulta, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar num processo de otimização. Ele vai tentar gerar isso, transformar sua consulta em uma consulta muito eficiente, analisando vários aspectos dela. A gente vai olhar nessas aulas como é que ele faz isso, tá certo? E aí ele vai gerar um código, não é? Então ele vai fazer esse processo de otimização e aí ele vai gerar um código, não é? E a gente também vai falar sobre esse código. É um código que diz exatamente para o computador como ele deve realizar aquela consulta que foi solicitada. Tá certo? E nessa parte do gerador de código, eu posso ter algoritmos na hora de fazer o processamento que também nesse estágio tornam o processo mais eficiente, fazem a coisa de uma forma mais eficiente. A gente vai estudar tanto aquele otimizador lá de cima quanto esse cara aqui de baixo que vai processar os resultados da consulta, não é? Então, hoje eu vou falar da parte mais de baixo. Uma vez que eu recebi uma consulta, que eu tenho as coisas na minha mão, como é que eu otimizo isso para executar da forma mais eficiente, tá certo? Então, como eu falei para vocês, as consultas, elas são declarativas. Então elas dizem o que em vez de como, né? E quando a gente otimiza uma consulta, é importante vocês entenderem o seguinte, a gente não vai encontrar a solução melhor. A gente vai encontrar uma solução razoavelmente eficiente. Por quê? Porque a melhor solução de todos, ela pode ser muito custosa e não vale a pena encontrá-la. Às vezes, razoavelmente eficiente, chega no tempo bom e tem resultados próximos ao que seria a melhor consulta, não é? Bom, quando você faz uma consulta SQL, você começa escrevendo o código SQL e manda isso para o seu SGBD, não é? Ele vai transformar essa sua consulta, isso que você escreveu, em álgebra relacional. O que ele chama de álgebra relacional estendida, né? Que é aquela álgebra relacional que a gente estudou com mais alguns operadores que não estão na álgebra relacional original, mas que são necessários, como count, sum e max, certo? A gente viu que a álgebra relacional pode representar muito bem uma consulta e a gente, quando fez álgebra, inclusive, quando estudou a parte de álgebra, a gente, inclusive, executou as nossas sentenças em álgebra num processadorzinho, não é? Uma coisa importante é que a gente viu que as consultas em SQL, elas podem ser aninhadas, né? Eu posso ter uma coisa dentro da outra, só que o meu processador, para simplificar, ele vai tirar esse aninhamento, certo? E ele vai identificar a minha consulta como se fossem duas consultas independentes que depois ele liga. Por exemplo, eu posso olhar essa consulta aqui que eu fiz, né? Eu posso dar uma olhada nessa consulta e eu vou ver que eu tenho um select maior, né? E dentro desse select maior, eu tenho um select menor, ok? E aí, o que que eu percebo aqui? Eu percebo aqui que a gente... Então, eu tenho dois selects aninhados e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, então, desmontar. O bloco mais externo vai virar o 1, que faz a referência para o 1, 2, que vai ser o bloco mais interno. Eu desmembro em duas consultas que eu vou resolver separadamente e depois eu ligo elas duas. Então, é assim que ele vai trabalhar. Então, na verdade, na execução de uma consulta, eu vou mostrar para vocês que a gente tem dois estágios, né? Aquele estágio mais de cima onde ele pega a sentença, compila, transforma numa árvore e gera um conjunto de instruções para baixo. Mas a gente vai estudar de baixo para cima e depois vocês vão entender por quê. É melhor para vocês entenderem. O que que significa de baixo para cima? Significa que eu estou imaginando o seguinte. O processador lá de consulta, ele já pegou o meu SQL, já compilou, já fez todas as otimizações e agora ele vai me mandar executar tarefas. E essas tarefas que ele vai me mandar executar são tarefas menores, unitárias, seleções, inclusões, consultas e assim por diante. Então, na verdade, o que a gente vai olhar é esse cara aqui que está no último nível que vai exatamente executar o que a gente quer fazer. Vai fazer a execução do código. Então, eu queria que você imaginasse que aquela consulta que eu fiz lá em cima vai virar um conjunto de operações aqui embaixo e imagina que eu quisesse criar um framework, um conjunto de implementar cada uma delas num código como o Python para realizar aquela operação no banco de dados. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pensar em cada operação menor, cada átomo de operação que pode ser disparada pela sentença de cima. Uma das operações é a ordenação. A ordenação, ela serve para várias coisas. Ela não é só para eu entregar um resultado final ordenado. Às vezes eu peço isso. Eu quero que é order by e eu quero que ele esteja ordenado e aí eu entrego. Muitas vezes eu preciso ordenar para fazer agrupamento. O agrupamento é mais eficiente quando eu ordeno porque fica mais fácil eu achar os caras que são do mesmo grupo, né? Porque eles estão ordenados e agrupar. Então, a ordenação é uma operação importante e está por detrás de várias operações que são executadas no nível de cima. E a nossa pergunta aqui é como é que eu executo uma ordenação de uma forma bastante eficiente? Tá certo? Bom, então, por exemplo, como você usaria uma ordenação para evitar duplicatas, certo? Então, você tem, por exemplo, duas, duas... Essa é uma questão que eu queria que você pensasse. Você tem um banco de dados com várias coisas duplicadas. Como é que você faria... Eu já dei um spoiler disso, né? Como é que você usaria uma ordenação para você não ter duplicatas de coisas? Você consegue responder? Pensa aí. Pensou? É, então, é fácil. Você ordena os registros e aí os registros iguais vão ficar juntos e você remove. Por exemplo, isso é para mostrar para você que a ordenação não está limitada só a uma coisa específica, tá? Então, agora, eu queria que você pensasse nos algoritmos de ordenação que você conhece. Aqueles que você estudou lá em estrutura de dados ou em alguma coisa assim, não é? Lembra que você estudou várias formas de ordenar alguma coisa. Liste eles e pense. Então, você vai conseguir listar vários, né? Você deve ter visto o Bubble Sort, o Quick Sort, o Merge Sort, o Heap Sort, o Selection Sort, o Inception Sort. Tem vários algoritmos de ordenação disponíveis por aí afora. Cada um tem uma vantagem, uma desvantagem, etc. A gente sabe que tem um conjunto deles, né? Que tem uma eficiência maior, né? Por causa da complexidade, por exemplo. Tem alguns que são menos eficientes, que servem só... Olha, esses aqui são mais eficientes. O Quick, por exemplo, o Merge, o Heap, né? São algoritmos que vão dar um desempenho melhor e a gente consegue, inclusive, analisar esse desempenho baseado na complexidade do algoritmo, né? Aí, eu pergunto pra você. Qual deles você usaria pra uma ordenação de dados que estão em disco, certo? Então, você imagina que os teus dados estão no disco. E isso, é esse problema que a gente começa a trazer no banco de dados. e é por isso que é bonito. Os dados estão lá no disco, certo? E você não consegue colocar tudo de uma vez na memória, certo? Você só consegue pegar um pedaço, um conjunto dos dados, coloca na memória. Então, você vai ter que ficar transitando da memória pro disco, do disco pra memória. E aí, você vai ter que, num conjunto limitado de memória, ordenar todos esses dados. Mas, como eu falei, você não consegue colocar todos eles no disco. Como é que você faria? Certo? Pensou? Não? Pensa aí. Pensou? Então, o merge sort, se você lembra dele, é certamente a melhor opção. E você vai entender agora, quando eu mostrar a coisa funcionando, por que o merge sort é tão bom pra essa operação. Tá? Então, vamos relembrar como é que é o merge sort tradicional antes de falar do disco. Eu vou mostrar o merge sort de memória. Vocês devem lembrar como é que é, né? Então, vamos lá. Se você tem lá um conjunto de dados, certo? Então, você tem lá um conjunto que aqui no topo ele não está ordenado, né? Vocês estão vendo? Tá certo? O que você vai fazer? Você diz assim, olha, eu tenho esse conjunto, eu vou dividir esse careta no meio. Tá certo? Tá? E vou mandar ordenar cada pedaço de um lado. Tá certo? E esse processo é recursivo. Então, eu vou pegar esse conjunto que eu tenho que ordenar e vou dividir no meio. E aí, jogo cada careta de um lado. E aqui também, no meio, aí cada careta de um lado. E aí, eu vou fazendo assim. Até que eu vou chegar a ter uma unidade de cada um. Tá vendo? Aí, eu faço uma operação de merge, né? E aí, nessa operação de merge, eu vou fazer o merge entre o 38 e o 27. Eu não sei se você lembra como é que funciona o merge. Daqui a pouco, a gente vai revisar, né? Você vai puxando sempre o próximo menor e vai colocando, né? Então, você vai fazer um merge entre esses dois e você vai ficar no 27 e 38. Depois, você faz um merge desses dois, 3 e 43. E aí, você vai fazendo. Aí, você vai pegar nesse nível e vai fazer um merge de todo mundo, né? E aí, você vai ter esses dois blocos. E aí, depois, você faz um merge final. Isso aqui é só uma revisão. Se você não conhece o algoritmo de merge de sorte, eu recomendo que você vá lá para a estrutura de dados e dê uma olhada. Porque você deveria estar sabendo esse algoritmo. Tá certo? Mas aqui, a gente vai revisar um pouco os detalhes dele. Mas agora, olhando no disco, eu vou falar um pouco melhor como é que funciona essa ideia do merge. Mas o que você repara é que o merge, ele junta as listas, como, por exemplo, 27, 38, 38 e 43. E o resultado do merge é uma lista sempre ordenada. E ele consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, como a gente vai ver aqui. Tá certo? Bom, como esse algoritmo ele poderia ser usado em uma operação de ordenação externa? Olha, em uma operação externa, você vai imaginar comigo o seguinte. Imagine que eu vou adaptar um pouco esse algoritmo. Tá certo? Então, você imagina que eu vou começar com um conjunto, tá certo? Que eu estou chamando um conjunto de blocos de disco. Você lembra que eu falei para vocês que o bloco, ele norteia várias operações porque é uma unidade que eu consigo ler ou gravar de uma única vez. É claro que os blocos eles são grandes. Eles têm vários elementos. Mas no nosso caso aqui, eu vou ter... Para fins didáticos, eu fiz de conta que cada bloco tinha dois registros. Só para fins didáticos. Ou duas chaves, se você quiser. Porque na prática isso não vai acontecer. Porque os blocos eles têm muito mais coisa. Mas é só para vocês entenderem. E aí... Então, eu vou ter treze blocos de disco que eu quero ordenar. Tudo bem? Eu deixei esse último aqui vazio porque na verdade você vai ver que para o merge eu supostamente teria que começar com um número par, mas eu posso começar com um ímpar fazendo de conta que ele tem um cara aqui meio... né? fantasma. Então, eu tenho treze blocos de disco que eu quero ordenar. E eles, como eu falei, não cabem todos na memória. Então, eu só tenho três blocos de memória para fazer essa ordenação. Tá? Então, como é que vai funcionar? Tá? Vamos lá. É... No primeiro passo, eu vou pegar cada um desses blocos. Né? Eu pego o bloco, ordeno o bloco. Né? Um de cada vez ordeno ele na memória o bloco inteiro. porque esse bloco ele cabe inteiro na memória um de cada vez, né? Ordeno ele e gravo no disco. Pego o bloco, ordeno, gravo. Pego o bloco, gravo. E aí, eu vou fazendo isso um por um até que eu tenho todos os blocos internamente ordenados. Tá? Como eu tenho três blocos de memória eu consigo fazer isso facilmente, né? Então, eu quero que vocês vão acompanhando comigo isso aqui porque essa conta vai ser muito importante para a nossa operação. Né? Quantas leituras eu fiz? Eu fiz treze leituras porque eu tenho treze blocos. Certo? Então, se eu tenho treze blocos eu li um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Desculpa, peraí. Eu tenho treze leituras na verdade treze registros mas são sete blocos, né? São treze registros e treze registros mas eu li sete blocos e gravei sete blocos. Certo? Desculpa, eu fiz uma troca aqui que é o seguinte eu falei que eu tenho sete blocos mas na verdade revisando a minha representação aqui o que eu tenho na verdade eu falei que são treze blocos então na verdade na verdade o que eu fiz aqui é cada caixinha dessa né? Cada caixinha dessa aqui representa é... dois blocos em disco desculpa então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze, treze então eu tenho treze blocos né? Cada caixinha representa um dois esse último só tem um eu tenho treze blocos de uma forma simplificada pra cada bloco eu coloquei um número só tá? Mas na prática como eu falei o bloco ele tem muito mais dados tem muito mais informações tá? Foi por isso que eu parei ali na frente porque eu fiquei meio encasquetado como é que a conta não estava batendo e eu tenho três blocos de memória tá certo? Então o primeiro passo como eu falei foi carregar os blocos na memória né? e é... e ordenar na memória e gravar no disco tá certo? Como eu tenho dois blocos de memória por exemplo eu consigo carregar por exemplo né? de acordo com meus blocos de memória eu consigo carregar esses dois simultaneamente aqui ó tá? e ordenar na memória e gravar no disco tá certo? eu quero lembrar vocês que eu preciso de pelo menos um bloco de memória que a gente chama bloco de saída porque eu tenho bloco de entrada que é na hora que eu leio né? então eu vou ler é... é... esses dois blocos e eu venho pra dois blocos de memória de entrada tá? então você imagina o seguinte o negócio tá lá no disco aqui certo? tem lá o bloco tá? aí eu tenho na memória um bloco de memória dois blocos de memória e eu quero gravar eles ordenados tá certo? então eu posso pegar esses dois blocos e eu vou ordenar eles e jogar pra cá tá? eu jogo pra cá e posso ordenar na verdade nesse estágio eu posso ordenar eles e gravar esse mesmo bloco na verdade então dois blocos dariam conta dessa primeira estágio da operação né? onde eu leio os dois ordeno gravo leio os dois ordeno gravo então ao todo eu fiz treze leituras eu li os treze blocos e eu fiz treze gravações certo? nessa primeira etapa do meu merge sort então eu fiz o número de blocos de dados vezes dois né? vinte e seis leituras e gravações aí depois que eu fiz esse primeiro estágio eu vou pra o próximo passo que é o que eu vou fazer o primeiro estágio do merge agora ele vai começar a se parecer com merge sort então o que eu vou fazer eu vou pegar os blocos aos pares né? por exemplo o primeiro par de blocos eu vou pegar os blocos aqui em cima né? e vou dois a dois fazendo merge por que dois a dois? tá certo? porque eu tenho dois blocos de memória eu tenho três blocos de memória tá certo? se eu tenho três blocos de memória eu tenho que organizar eles de tal maneira que eu vou ter dois blocos para a entrada e um bloco para a saída veja como é que funciona você imagina que eu tenho aqui dois blocos que eu vou chamar de entrada tá? dois blocos e um bloco que eu vou chamar de saída então eu tenho dois blocos para a entrada dos dados e eu vou ter um bloco que eu vou chamar de saída tá certo? bom aí o que acontece imagine que eu fiz eu vou ler né? para esses meus blocos de memória para fazer ordenação o cinco que é desse bloco da esquerda aqui e o dois que é desse bloco da direita aqui eu tenho que ler dois caras diferentes porque o bloco cinco e o bloco dois eu tenho que ler esses dois blocos porque agora eu quero fazer o merge entre eles tá certo? aí eu vou perguntar assim quem é que é menor aí? é o dois não é isso? então eu vou jogar o dois para a saída e vou gravar esse cara aqui na hora que eu joguei o dois para a saída e gravei eu liberei esse bloco aqui concorda? aí eu posso ler o sete tá vendo? aí eu li o sete aqui aí eu pergunto quem é o menor? ah esses dois aqui eu posso gravar em disco e eu libero esse cara aqui também tudo bem? aí eu digo quem é o menor cinco ou sete? é o cinco eu jogo o cinco aqui tá certo? aí o que que acontece? eu posso liberar esse bloco aqui ler o próximo que é o nove e o cinco que tá aqui eu gravo no disco libero esse bloco aqui aí ele pergunta quem é o menor aqui? é o sete né? aí ele joga o sete pra cá grava no disco tá certo? libera esse bloco aqui quem é o menor aqui o próximo é o nove joga o nove pra cá e grava então ele vai fazendo assim então com três blocos eu consigo dois que vão ficar com a leitura e o terceiro que é onde eu vou jogando o merge e vou gravando na hora que o bloco enche tá certo? então com três blocos eu consigo fazer só que note que com três blocos eu só consigo fazer a comparação aos pares porque eu preciso ter os dois que eu vou comparar na memória e o terceiro vai gerando um resultado eu só consigo fazer a comparação dois a dois tá certo? e é por isso que você vai ver que nesse estágio o que que eu faço? eu faço o merge né? é desses dois depois o merge desses dois depois o merge desses dois e depois o merge desses dois e aí você vai ver que o resultado final é que eles são ordenados dois, cinco, sete, nove aqui também tá ordenado aqui também tá ordenado e assim por diante bom você está deduzindo como é que eu vou fazer o resto no próximo passo eu vou fazer a mesma coisa só que agora eu vou pegar os dois resultantes lá anteriores né? e vou fazer o merge desses dois e esses outros dois eu vou fazer o merge também note que eu também só preciso de três blocos mesmo tendo blocos maiores eu preciso de três blocos porque eu vou fazendo assim ó eu vou na medida que eu vou enchendo né? eu vou colocar o um e o dois então eu tenho três blocos dois de entrada e um de saída né? aí eu coloco ali o quatro e o cinco tá vendo? que são os outros dois então eu ainda estou com dois blocos de entrada e um bloco de saída aí depois eu já gastei todos do da direita né? eu já gastei o um já gastei o quatro eu posso descer o da direita né? e eu posso descer o da esquerda aí eu vou comparar o seis com o set vai ficar o seis o set depois o oito e o nove então eu vou fazendo assim com três blocos eu sempre consigo comparar os pares tá certo? cada passo como vocês vão ver vai ter sempre treze leituras e treze gravações por quê? porque em cada estágio desse né? eu vou ter que ler todos os blocos e vou ter que gravar todos os blocos então em cada estágio né? nesse nesse estágio treze leituras e gravações nesse estágio treze leituras e gravações eita eu fechei sem querer eu acho eu fechei sem querer certo? então cada estágio eu tenho treze leituras e treze gravações e aí isso vai ser importante pra vocês entenderem agora a conta final pra vocês entenderem como é que a gente começa a melhorar isso tá? então vamos lá o número de blocos BD é um eu vou chamar número de blocos de disco certo? a gente vai precisar fazer umas continhas pra vocês entenderem como é que eu otimizo isso tá? é meio chatinho mas depois quando você entende é legal então BD é o número de blocos de disco tá? BM é o número de blocos de memória e então se eu tenho eu aloco pro meu processo X blocos de memória um deles sempre é pra saída tá? e o restante é pra entrada tá? eu só sempre preciso de um pra saída mas aí o restante é pra entrada certo? então esses números eles vão ser determinantes pra gente entender como é que vai se comportar o algoritmo certo? então vamos lá eu vi que no passo 0 eu fiz 26 transferências né? vocês viram lá acompanharam comigo a conta foram 26 transferências tá certo? 13 de leitura e 13 de gravação em cada passo subsequente eu também fiz 26 transferências né? 13 de leitura e 13 de gravações tá certo? agora vamos fazer uma conta aqui pra estimar quantas rodadas ou quantos níveis ou quantos passos isso vai levar passo vai ser a altura da árvore né? cada passo vai ser mais um uma descida quantos passos eu precisaria dar pra fazer isso eu vou pensar o seguinte eu vou calcular um número que eu vou chamar de rodadas tá certo? o número de rodadas é um número que eu vou fazer o número de blocos de disco dividido pelo número de blocos de entrada em memória tá certo? e esse símbolo aqui é o símbolo do teto né? ou seja eu tenho que aproximar sempre pra cima então eu tinha 13 blocos de disco e 2 blocos de memória então eu cheguei no número que é 7 que é o número que eu tô falando de rodadas tá certo? que é como se num certo nível eu fizesse 7 rodadas se eu tenho 7 a partir dessas rodadas eu vou calcular o logaritmo na base 2 porque a cada vez que eu desço né? eu diminuo em 2 né? ou eu diminuo pela metade né? o que eu tenho mais 1 isso aqui vai me dar um total de 4 passos então eu consigo estimar quantos níveis eu faço no caso foram 4 níveis qual vai ser o custo do banco para o banco de dados para fazer essa ordenação duas vezes o número de blocos de disco vezes o log na base de 2 de rodadas mais 1 tá certo? bom olhando essa conta eu pergunto pra você eu consigo melhorar esses números ou seja eu consigo fazer isso em menos passos e portanto ter menos leituras e gravações em disco que é isso que importa né? porque o processamento que eu faço em memória é menos importante porque como é que eu otimizaria essa conta? aí entra se eu tiver 5 blocos de memória essa conta muda? eu te pergunto você pode tentar fazer a conta aí pra ver será que ela muda? a conta na verdade muda porque você vai perceber o seguinte se eu tenho 5 blocos de memória tá? exceto o primeiro passo porque o primeiro passo é aquele que eu mostrei pra vocês que a gente faz ordenação em memória e grava exceto pro primeiro passo eu consigo fazer o med de 4 em 4 tá? eu consigo porque se eu tenho 5 blocos de memória eu consigo ter 4 de entrada e 1 de saída né? então eu consigo deixar 4 camaradas ao mesmo tempo na memória e fazendo as seleções e jogando de saída e descendo então nesse caso a nossa árvore ela se reduziria em 2 passos e eu mataria tudo tá certo? então você vê que se eu tenho mais blocos de memória eu consigo fazer o algoritmo ficar mais eficiente o limite da eficiência seria se coubesse tudo na memória concorda? eu carrego tudo ordeno na memória e gravo tudo né? então como é que eu se eu quisesse fazer aquela conta lá como é que eu uso aquela conta para saber quanto eu ganhei não é? então você vai ver que o número de transferências ele vai ser o mesmo em cada nível né? vão ser 26 26 isso aqui não mudou tá? eu vou precisar sempre de 26 transferências tá certo? só que agora o número do que eu estou chamando de rodadas ele caiu porque agora eu vou dividir por 4 tá certo? e o log agora vai ser na base 4 não mais na base 2 porque a cada a cada descida eu desço é eu 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 diminuo para 1 quarto e não para mais pela metade então eu consigo matar tudo em 2 passos como eu fiz ali então vai ficar mais vai ficar né? se eu multiplicar pelo número de rodadas ele vai ficar mais eficiente tá certo? ok nesse vídeo eu vou parar nessa primeira operação que foi uma operação de ordenação então a gente deu a introdução e vi a operação de ordenação e depois no próximo vídeo eu vou entrar em detalhes em outras operações interessantes como a operação de seleção tá certo? obrigado